E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo que vou falar. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Hoje, em vez de dar uma dica de estudo, vou dar uma dica de ensino. Estudo, ensino, tem quase a mesma coisa, né? Porque pra você ser um bom professor, você precisa ser um bom aprendiz. Um bom professor do Evangelho precisa estudar muito a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E essa pergunta veio de uma seguidora, uma moça que assiste meus vídeos, e ela diz que ensina na escola dominical, e quando ela faz pergunta, fica aquele silêncio constrangedor. Ninguém responde nada. Eu já dei vários anos aula na escola dominical, já dei em outros lugares também, no CTM, fui instrutor, por mais de dois anos. Enfim, sempre temos a oportunidade de ensinar na igreja. E já tive ocasiões em que ficava aquele silêncio. E aí, o que você faz? Hoje em dia, as aulas, ela lembrou bem, quando ela estava me enviando essa pergunta, elas exigem muito a participação dos alunos. O professor não tem que dar aquela aula extraordinária, que todo mundo fala, nossa, que professor excelente. Lembra que o professor é excelente, mas não lembra nada do que foi discutido. Hoje, a igreja ensina que nós precisamos convidar os alunos a participar, a agir, abrir a boca, falar. Então, eu vou dar algumas considerações aqui, que podem ajudar a aula a ser mais participativa. Tá bom? Mas, primeiro, vamos entender o seguinte. Por que a pessoa, o aluno, fica em silêncio? Vocês já pensaram sobre isso? Pensa aí. Por que quando você faz uma pergunta, fica silêncio? Bom, a gente precisa considerar qual tipo de pergunta está sendo feita. Existe mais de um tipo de pergunta. Eu quero depois fazer um vídeo a respeito da técnica de fazer perguntas. O pregar no evangelho é excelente para isso, tá? A gente pode ver vários tipos de perguntas. Por exemplo, se você faz uma pergunta muito simples, às vezes o aluno nem se sente motivado a responder. Por exemplo, onde fica primeiro Nef? Todo mundo sabe que é no livro de morro, né? A gente pressupõe que os alunos saibam. Então, uma pergunta assim não exige muita participação, não exige muita reflexão, então não dá muita motivação para responder. Um outro tipo de pergunta são perguntas de compromisso, né? Quando você diz, vocês vão ler as escrituras na próxima semana? Você pode dizer sim ou não? Não dá para explorar muito a respeito disso. Existem perguntas para você lembrar, existem perguntas para você chegar a novas conclusões, né? Você fica meditando, raciocinando e chega a novas conclusões. E são bons tipos de perguntas. Existem também as perguntas que eu chamo, perguntas da alma ou perguntas do coração. Aquelas perguntas onde a pessoa, para responder, acaba contando uma experiência espiritual, acaba dizendo algo que ela mesma está aprendendo, né? Então, ela vai falando, ela vai recebendo a revelação naquele momento. Existem perguntas em que a pessoa, como resposta, apenas expressa seu testemunho. E essas são as melhores, porque trazem um espírito para a classe. Agora, para chegar a esse nível de perguntas, a gente vai também falar sobre isso em futuros vídeos. O que acontece quando você faz uma pergunta boa, pressupondo que sua pergunta seja boa, mas a classe fica em silêncio? Bom, primeira coisa, não se desespere. Não fica assim, ah, nossa, tem que ter alguma informação, tem que ter algum áudio, alguém tem que estar falando alguma coisa, tem que estar acontecendo alguma coisa, porque se está tudo em silêncio, a aula está sendo ruim. Não é verdade. Na verdade, presta atenção, quando as coisas estão quietas, quando há um silêncio, pode ser que essa seja a oportunidade mais adequada para o espírito falar ao coração e à mente dos seus alunos. Então, se está tudo em silêncio, pode ser que o espírito esteja trabalhando com eles. Então, não fique tão preocupado, ah, por que eles não me respondem? Porque pode ser que eles estejam naquele momento sentindo e aprendendo coisas que você, como professor, não tem capacidade de ensinar. Então, isso. Considera que o silêncio pode ser uma coisa boa. Segunda coisa, os alunos talvez não saibam a resposta. A gente sabe que muitos dos alunos não estudam a designação. Não estuda porque não tem tempo, porque não tem um hábito, muitos motivos. Você não tem que ir para a aula, isso é uma outra coisa que eu quero falar no outro vídeo, com a atitude que ninguém sabe nada. Não é isso. Mas, às vezes, os alunos não respondem porque realmente eles não conhecem. O texto não conhece a doutrina, não conhece a história, e ficam intimidados de dar uma resposta errada. Tá certo? Ficam com medo, porque, enfim, todo mundo tem medo de dar uma resposta errada. As pessoas falam, não sabem nada, ou coisa assim. Isso, é claro, não deve acontecer na igreja. A gente fala, você não sabe nada. Todos estamos aprendendo. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quanto tempo você tem estudado as escrituras, ainda assim, sempre tem espaço para aprender. Tá certo? Então, é claro que isso não pode acontecer. Mas, às vezes, realmente, eles não sabem a resposta. Às vezes, eles têm vergonha de responder ou simplesmente estão no campo de conforto deles e não querem. Ah, deixa os outros responderem. Eu já respondi muito. Tem aqueles outros que falam demais, tipo eu. Quando está na aula, fala demais. Esse é um outro problema que a gente pode conversar em outro vídeo, tá? Como ajudar os alunos que participam muito a participar um pouquinho menos para dar oportunidade para outros, né? E como é que fazer também com os alunos que não participam nada participar. Vamos à dica propriamente dita. Se você tem uma sala que, na maior parte, os alunos estão em silêncio, você pode, antes de começar a classe, cumprimentar cada aluno. Isso já vai ajudar a quebrar um pouco o gelo. Porque, às vezes, os alunos não te conhecem bem, não estão tão confortáveis contigo. Então, cumprimenta cada aluno. Eu sei que não tem muito tempo. Assim que acaba a sacramental, são aqueles poucos minutos para a gente organizar a sala, sentar, olha que a gente nem faz mais oração e nem cantar e nem nada. A gente já vai direto para a lição. Mas, acham tempo de dizer oi, olhar nos olhos das pessoas, de conversar um pouquinho, porque isso vai quebrar o gelo, vai trazer um ambiente melhor. Toma cuidado também para o ambiente da sala, né? Ele tem que estar bem iluminado, tem que estar organizado, limpo. As pessoas têm que ter o foco no ensino e não em outras coisas. Então, remove todas as distrações. Quando você começar a aula, use perguntas. Eu vou fazer um vídeo sobre perguntas, já acabei de prometer, né? Falando como fazer boas perguntas. Mas, se você planejou a sua lição, você separou algumas perguntas. E faça perguntas. Se as perguntas, elas... Se ninguém na classe se manifestar, porque quando você vê alguém compartilhando, a outra pessoa se sente mais segura de compartilhar. Mas, talvez seja difícil. E, também, se você aponta o dedo e fala, ei, o que você acha sobre isso? Às vezes, a pessoa fica tão paralisada que ela não vai conseguir se expressar. Isso pode ser ruim para ela e para a classe de modo geral. Então, uma dica que eu observei de um professor muito, muito experiente, é que ele fazia assim. Ele pedia, ele propunha uma pergunta e dizia compartilha a resposta com a pessoa que está do seu lado. Assim, ele convidava todas as pessoas da sala a participarem. A maioria de vocês que dá aula na escola dominical tem classes grandes. Não dá para todo mundo falar num período tão curto de tempo. Então, assim, um fala e todo mundo escuta. Então, o que você faz é de maneira reverente. Você fala para eles falarem num nível, né? Que não vai atrapalhar. E aí, cada um fala com a pessoa que está do seu lado. Você também pode pedir para que todos escrevam seus sentimentos sobre a pergunta ou leiam individualmente cada capítulo. Quando você convida o aluno a escrever, a falar, ele está participando e o espírito tem mais oportunidade de testificar a respeito dos princípios de salvação. Se apenas o professor age e os outros recebem a ação, o espírito raramente vai trabalhar na vida daqueles alunos. Eles precisam fazer alguma coisa para merecer o milagre, para merecer a bênção. Então, convide os seus alunos a agirem. Você faz isso, por exemplo, pedindo para que um compartilhe com o outro. Pessoal, vou dar agora cinco minutos para vocês lerem essa passagem de 1º Néfi 8, a respeito do sonho de ler I. E depois vão encontrar o significado em 1º Néfi 15, a respeito dessa parte. Ao terminarem de ler, compartilhe com a pessoa que está do seu lado o que você aprendeu. Pronto. Todos estão participando, todos estão falando. Quando você lançar mais para frente na aula, numa outra oportunidade, uma pergunta para a multidão, né? Falar, o que vocês pensam sobre isso? Por eles terem participado antes de um... Né? Num universo mais pequenininho, eles vão se sentir mais seguros de se expressar. Tá bom? Então, para terminar esse vídeo, às vezes, de forma não intencional, nós, professores, acabamos, como eu diria, desanimando ou tirando a vontade do aluno de participar. A gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas. Por exemplo, se um aluno está fazendo um comentário, você, como professor, não tem que estar olhando suas notas, não tem que estar pensando qual é o próximo ponto que você vai abordar, você tem que estar olhando para aquele aluno, prestando atenção no que ele está falando. Isso pode até fazer com que sua aula mude totalmente o rumo. O espírito diga, ó, faz uma outra pergunta, até que você não planejou, né? Então, pensa apenas, aliás, não pensa, apenas ouve, né? Ouve, sinceramente, e com consideração, aquele aluno que está expressando os seus sentimentos, os seus pensamentos. Tá certo? É muito importante que o professor considere. Dá para ver a diferença quando o aluno expressa uma ideia e o professor presta atenção. Existe um poder espiritual que vem quando o professor e aluno, cada um fala no seu tempo e ambos se compreendem e juntos se regozijam. As escrituras ensinam que esse é o padrão. Não precisa prestar atenção atenção no seu aluno. Uma outra coisa é edificar sobre o comentário que o aluno fez. Às vezes, depois de ele expressar uma ideia, o professor, muito obrigado, vamos falar agora sobre isso. Eu sei que às vezes precisa seguir para o próximo tópico, mas quando o aluno expressar seus sentimentos, agradeça sinceramente. Se for possível, até edifique sobre o comentário que ele fez, trazendo à tona o mesmo princípio, realçando alguma coisa. Você não precisa fazer comentários após cada comentário. Não é isso que eu estou dizendo. Mas aquele aluno tem que se sentir bem por ter comentado, por ter participado da aula. Tá bom? Esses são detalhinhos que vão fazendo toda a diferença na classe. E à medida que você vai fazendo isso, a cada semana que você está ensinando, agora não é cada semana, não é cada duas semanas, a classe vai se sentindo confiante e vai participando muito mais. Uma classe que participa bastante, tipo, os alunos falam 60, 70% do tempo. É uma classe de sucesso, pode ter certeza. Então, para incentivar a participação, é importante fazer boas perguntas, prestar atenção no que os alunos estão dizendo e convidar todos a agirem e não receberem ação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu dou essas dicas. Se vocês têm perguntas a respeito de ensino, querem saber mais a respeito de outra coisa, também envia aqui. Eu vou procurar estudar e fazer o meu melhor. Tá bom? Próximo vídeo, eu pretendo fazer a respeito de ler as escrituras. É assim, como ler as escrituras? Porque muitas pessoas têm dificuldade de ler as escrituras. E eu espero que vocês possam gostar. Mas se tem qualquer outra sugestão sobre estudo, aprendizado, coloca aí que eu vou fazendo os vídeos a esse respeito, trazendo aí um ponto de vista, uma dica que talvez possa te ajudar. Conta também a experiência de vocês a respeito do ensino. O que vocês fazem na sua sala para incentivar a participação? É muito importante essa troca de ideias. Vai me ajudar e vai ajudar outros que assistem o canal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 E aí